Música Oi pessoal, Geektyna Gamer, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez fazendo mais um First Look Super Buckball Tournament. É um jogo esportivo, mas lembra um handball de... com habilidades, galera. Uma coisa que eu achei bacana nesse jogo é esse esquema de passos. É muito mais fácil que no Rocket League, tem meio que um embut. Cara, você consegue dar um passe de costa, galera, por coisa. Mas é bem interessante, movimentação bem fácil, assim. Personagem passando perto da bola, ele consegue pegar. Ele tem habilidades, tem ult. Cada personagem tem uma habilidade específica, que você vai carregando ao longo da partida, né? Além disso, existem alguns buffers que vão aparecendo, tipo aqueles tapetinhos do Mario Kart mesmo. O próprio Rocket League também tem isso, ajuda bastante. Então, tem alguns que recuperam estamina e outros que te dão habilidades especiais, né? E lembrando que o jogo é 3x3. Geralmente, 1 no gol, 2 na linha. É bem da hora. Então, não dá pra ficar só no tal de vou carregar a bola e fazer tudo sozinho, não. Eu achei muito interessante essa facilidade de você dar o passe. Então, o seu posicionamento durante o jogo ajuda demais. Assim como na vida real, acho que fica muito próximo, né? Às vezes no Rocket League a gente não consegue ver isso tanto, mas aqui fica bem mais fácil pra gente observar essas coisas, né? Além disso, galera, existe o passe de batalha. Nós temos o modo casual, tem o modo arcade, como eu não joguei ainda online, então eu não consegui desbloquear. Eu não sei se tem que comprar o passe pra se fazer, tá? E temos o modo customizado, que eu acho que vai ser mais divertido. É você juntar mais cinco amigos e poder jogar. Criar o seu próprio lobby pra poder brincar, né? Além disso, também pode entrar como espectador em lobbies de outras pessoas, né? Entrei nesse lobby aí pra ver mais ou menos como é que a galera joga, pra conhecer um pouquinho mais do jogo. E achei bem da hora, velho. Tem uns bichinhos meio loucos com os poderes. Você consegue dar, tipo... Eu não entendi ainda como que você toma, quais habilidades você usa pra poder arrancar, tomar a bola do adversário, você é só passar do lado. Mas eu vi que tem habilidades que você consegue meio que stunar o seu adversário, né? Eu achei bem da hora isso, né? Eu acendi outras habilidades que eu não consegui ver no tutorial. Mas é um joguinho interessante, se tiver grátis, eu recomendo a galera baixar, mas pra jogar de galera eu acho que fica mais legal, bem mais divertido. Fica bem da hora, até pra você conhecer melhor o jogo, né? Quem curte já a partir direto online, eu acho que fica aí a sugestão, né? Então aí, trouxe pra vocês eu super brickball. Espero que vocês tenham gostado do jogo, né? Dá uma chance, dá uma... Dá uma olhadinha. Se for de grátis. Não é tão grande, não é tão pesado. Eu acho que dá pra rodar, dá pra brincar de boa. Principalmente a galera que curte fazer umas liveszinhas ali, fazer... Ah, eu não gosto de jogar sozinha. Ah, não tem nada pra jogar, né? Tipo aquelas pessoas que estão fazendo jogos no Steam. Não tem nada pra jogar, velho. Não é? Acontece. Mas é um jogo que vai dar a pena pra vocês darem uma orada. Principalmente quem curte jogar, o futebol, o FIFA, quem curte o Rocket League. O Rocket League eu não gosto, mas esse aqui eu dou uma chance, tá, galera? Se a galera animar pra jogar, quem sabe rolar umas liveszinhas desse jogo, é lógico que com o lobby fechado, né? Então, valeu, galera? Essa foi o nosso First Look de hoje. Espero que você tenha gostado e... Até a próxima. Valeu. Fui.